Nessa semana, a internet foi tomada por uma polêmica em relação à quantidade de álcool no pão de forma. Tinha muita gente que não sabia disso, provavelmente porque não leu o rótulo. A gente foi entender um pouco melhor para resolver logo essa história. A Dani Secon entrou nessa questão. Para acompanhar o cafezinho logo cedo, nada melhor que algumas fatias de pão, certo? Mas e quando o alimento que você consome pode te colocar em apuros? Recentemente, um vídeo da Guarda Municipal de Florianópolis viralizou nas redes sociais e mostrou como o pão nosso de cada dia pode indicar uma certa quantidade de álcool no organismo. Acusou? Eu já esperava. E acusou mesmo. Tá. Mas e agora? Então o pão pode fazer você cair no bafômetro? A polêmica surgiu com a divulgação de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O estudo apontou marcas bem populares de pão de forma que tem na composição alto teor alcoólico. Em algumas delas, o índice seria suficiente para fazer o bafômetro apitar. Para testar na prática e descobrir se de fato o álcool acaba sendo detectado pelo bafômetro, a gente veio até o mercado aqui de Florianópolis, vai comprar o pão e depois vai experimentar. A marca que escolhemos é uma das mais comuns na mesa do brasileiro e está na lista das 10 pesquisadas durante o estudo, apresentando 0,5% de teor alcoólico. Outras chegam a ter 3,37%. Dentro desse 0,5% de álcool presente ali no pão, a gente não deve se preocupar porque não há riscos significativos. Mas para essas outras marcas que foram encontradas níveis acima de 0,5% e até 3% de álcool, já é um pouco mais preocupante. E aí sim a gente deve evitar essas marcas, principalmente ali o público de gestantes e crianças. Na sede da Guarda Municipal, nos deparamos com o bafômetro, que é utilizado numa primeira avaliação em blitz. É esse aparelho que pode indicar a presença de álcool na mucosa bucal através de um assopro. Primeiro a gente analisa se tem algum vestígio de álcool e depois a gente parte para o etilômetro. A gente pede para soprar e ele dando verde, a gente não faz o etilômetro. Mas se der o vermelho, a gente faz o etilômetro para verificar qual a quantidade de álcool que essa pessoa ingeriu. Vai lá. Ah. Ó. Zero, zero. Segundo a associação que realizou a pesquisa, o índice de álcool encontrado nos produtos vem da tentativa das empresas de conservar a massa. Isso porque cerca de 10% de toda a produção de pães no Brasil é perdida devido ao morfo. E aí uma fórmula utilizada para evitar que isso aconteça é diluída em álcool, o que explica a sua presença. Conservantes que são utilizados contra o morfo, são colocados no pão depois dele ir para o forno. Então na finalização ali do pão, a partir disso a gente tem uma quantidade mínima ali de álcool por serem a base desses conservantes. Já a quarta fatia de pão que eu como, a gente vai tentar fazer mais uma vez o teste. Vamos lá. Deu zero. Zero. Então sem a presença. Isso porque não é toda vez que eu consumi o pão que vai apontar, né? O que a gente observou aqui com quatro fatias, ele mesmo assim deu negativo. Então essa é a ideia mesmo, né? O pão ele não é o vilão. Quem a gente quer realmente pegar numa blitz ou verificar se ele consumiu ou não álcool é o condutor que realmente está cometendo um crime. Muita gente já pensou no plano B, né? Ah, vou dizer que eu comi pão. O brasileiro é um povo muito interessante. Primeiro que não lê o que consome. Segundo que muitas vezes acredita em coisas que ficam flutuando por aí. Mas é importante te mostrar para que as coisas sejam de fato esclarecidas. Assim como o leite longa vida, né? O povo acha o quê? Que dura um mês, dois, três, quatro meses porque é o leite mágico? É igual o pão com o álcool. Só vai durar porque tem algum produto ali como a soda cáustica que vai no leite longa vida para mantê-lo durante todo esse tempo. Acho que é importante até voltar nesse assunto para mostrar a relevância de se realmente ler com tranquilidade todos os ingredientes que estão bem ali, naquele produto que você vai levar para a sua casa, para o seu filho, para a sua filha consumir. Acho que esse é um ponto importante de reflexão, né? O que você vai levar para a sua filha?